Um homem foi assassinado a tiros dentro de uma igreja evangélica na Compensa 2, zona oeste da capital. Foi ontem à noite. O assassinato foi no horário em que Eric Silva Torres chegava nesta igreja acompanhado de um pastor. A gente estava embaixo, nós ouvimos os tiros, aí a gente ficou todo mundo assustado, nem sabia o que era. Então nós tivemos a notícia que tinha sido o rapaz que estava aqui na igreja, os bandidos começaram a atirar em Eric do lado de fora da igreja. Na tentativa de sobreviver, a vítima correu para dentro da igreja, mas foi alcançada e morta dentro de um escritório. Segundo a polícia, Eric foi atingido com seis tiros. Ele ainda foi socorrido pelos membros da igreja e levado até o SPA Juventina Dias, mas já chegou sem vida. Realmente, a gente está dentro da igreja, estava protegido agora. Não é dentro da igreja, mas a situação está muito triste. Eu não vim a ver nada aqui porque eu não estou muito traumatizado com essas coisas. A mãe de Eric contou à polícia que o filho já havia sido preso por roubo, mas nos últimos meses passou a frequentar a igreja. Ainda na noite de ontem, o empilhador Wagner Clementino de Souza foi morto a tiros no Tancredo Neves, zona leste da cidade. O homem ainda foi levado ao pronto-socorro João Lúcio, mas não resistiu. A delegacia, especializada em homicídios e sequestros, investiga os casos. Agora o esporte, as meninas do 3B jogam nesta quinta-feira contra o São Raimundo pelo estadual e o time ganhou reforços. Apesar do calorão, o treino foi pesado. Nosso trabalho está sendo muito forte, né? A gente está focada no próximo jogo contra o São Raimundo, que o nosso técnico está pedindo muita atitude para a gente e muita intensidade no jogo. Então a gente está procurando trabalhar muito no treino para conseguir sair como ele quer no jogo. A última partida foi contra o Penarol de Itacoatiara e o jogo terminou 1x1. Com o empate, o 3B está em segundo lugar na tabela do Campeonato Amazonense Feminino. E no jogo desta quinta contra o São Raimundo, o clube amazonense tem trabalhado para ganhar mais pontos. E a gente está treinando sério, encarando o São Raimundo com muito respeito, né? Costumo dizer isso, que os resultados que eles vêm tendo são goleadas expressivas, mas eu acho que é um time que merece todo o respeito por jogar limpo, né? Então eles têm todo o nosso respeito, com certeza. Mas agora a gente tem que ser intenso, porque também o saldo de gols pode ser um fator predominante. E para o jogo desta quinta-feira, o 3B pode contar com três reforços de peso. Uma delas é a goleira Vivi, que já tem passagem pela seleção brasileira feminina e atualmente jogava na Islândia. Quero dar o meu máximo e para o que o time precisar eu vou estar aqui para ajudá-las. É objetivo ser campeã, nada menos do que isso. As outras duas jogadoras chegam hoje aqui na capital. A volante Thaísa Moreno, que já passou pela seleção brasileira, e a lateral Hilane, convocada para representar o país em um torneio na China entre 19 e 24 de outubro. Elas não vão ser usadas assim de imediato, né? Elas vão ter essa adaptaçãozinha rápida, mas pode até fazer parte desse primeiro jogo, né? Porque elas chegam hoje à noite, então pode até, para o banco elas vão, né? Aí a gente, de repente, pode até colocar elas para já começar a se adaptar. E as meninas do time amazonense estão confiantes depois da chegada dos reforços. Ah, melhor possível. Acho que o nosso time já está bem encaixado. Não estava no primeiro jogo, mas disseram que a gente fez uma grande partida. Acho que o Zilandes reforço agora vai ajudar mais ainda na nossa equipe. O jogo contra o São Raimundo vai ser no campo 3B, na Aparecida, nesta quinta, às três e meia da tarde. Empresários amazonenses começaram a apostar em franquias de marcas regionais para aumentar os lucros e fugir da crise. O negócio tem dado certo para alguns e eles já planejam investimentos fora de Manaus. Fernando vai à barbearia há anos. Muda de cidade, mas não de costume. Isso faz diferença fazer em barbearia? Faz. Tanto que eu vim de uma cidade para outra para vir para outra barbearia também. É, Fernando é fiel ao Caio, que bem cedo já tem cliente na barbearia. O movimento é bom e ele não se arrepende do investimento. Deu tão certo que ele criou uma linha de produtos e desenvolveu padrões de trabalho. Agora entrou para o mercado de franquias? Isso mesmo, está vendendo a marca da barbearia. Para você ter ideia, existem manuais de como efetuar a limpeza no dia a dia, como executar os serviços que são o nosso forte, por exemplo, os tipos de produtos que são vendidos dentro da empresa também. Então existem algumas regrinhas que fazem manter o padrão. A marca amazonense tem conquistado o mercado. Nicolas é responsável por esse restaurante e tem estudado fechar negócio em outros estados. Hoje a gente está negociando com clientes em Fortaleza, Porto Velho, Boa Vista e na própria cidade mesmo de Manaus. A gente tem muita gente interessada em franquear. Ele quer concentrar a distribuição dos produtos, definir padrões para manter a qualidade da franquia. Onde a gente vai criar todos os padrões dos pratos, onde vão ser definidas a ficha técnica, os custos e tudo, para que a gente possa distribuir e manter o mesmo padrão de qualidade em todos os nossos franqueados. Para esse economista, o mercado de franquias está em ascensão, mesmo com a crise, mas requer cuidados. Possa ser que o mercado aceite ou não. Tem inúmeras marcas que já vieram para cá, para Manaus, como franquia, e não se desenvolveram. Continuaram estagnadas e aí é dinheiro perdido. Desse ramo, cresceu de abril a junho 6,8% em comparação com o mesmo período do ano passado. O segmento que mais se destacou foi o de hotelaria e turismo. As franquias funcionam como um segundo sócio. Um empresário decide abrir um negócio e lança franquias. Quem compra precisa seguir padrões para que a marca continue crescendo. Daniel é analista de negócios do Sebrae e lida diretamente com investidores. Para ele, Manaus tem mais licenciamento de marcas do que franquias. É, são dois sistemas diferentes. Um menos complexo que o outro. Para dizer que existe realmente um sistema de franquia, tem que estar sobre os pilares do sistema de franquia e tem que estar cumprindo o que determina a legislação de franquia no Brasil. Este empresário conseguiu entrar nos dois sistemas. Ele aproveitou o calor de Manaus para investir em uma empresa especializada nas famosas paletas mexicanas. E hoje trabalha com sorvetes, milkshakes. O cardápio tem mais de 20 sabores. Temos uma projeção até em dezembro de abrir mais cinco lojas, sendo uma da própria marca nossa e quatro franqueadas. E dentro dessas quatro, uma na região de... no município de Itacoatiara. É gente da região pegando gosto pelas franquias. O Jornal em Tempo volta amanhã, 18h15. Uma ótima noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho